Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda, bem-vindos ao meu canal. Deixa o like e me sigam lá no Instagram, é amandacomdoisda.oficial. Eu estou por lá e você que é novo, nova e tá chegando aqui agora, se inscreve nesse canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo por aqui, ok? No vídeo de hoje, gente, eu vou dar dicas pra vocês de hidratações caseiras, reconstrução, nutrição, tudo caseiro, tá? E eu vou falar um pouquinho pra vocês de cada coisa da hidratação, da nutrição, da reconstrução, eu vou falar o passo a passo, vou falar receitinhas que vocês podem fazer, então vamos começar. E agora nós vamos começar falando da hidratação. A hidratação do cabelo, gente, ela é muito importante porque ela vai hidratar o seu cabelo, ela vai devolver a água pro seu cabelo, ela vai devolver o brilho pro seu cabelo, você vai poder encontrar nas frutas, nos vegetais, no cacau em pó, no pó de café, e até mesmo nos legumes como a beterraba e a cenoura. Além de outras que eu já usei aqui no canal e vou recomendar pra vocês, que é a maisena, a babosa, a maisena com mel, a beterraba com a cenoura, a hidratação de leite e a hidratação de banana e mel, gente. Essas hidratações são todas caseiras e são hidratações que vão realmente dar um resultado maravilhoso para os seus cabelos. Então agora fica comigo até o final desse vídeo, porque cada parte eu vou deixar uma receitinha pra vocês, tá bom? Coloque uma colher de sopa de maisena em um copo de água Depois leve ao fogo a maisena e mexa até virar o mingau. Aplique nos cabelos úmidos e deixe agir por 30 minutos. Depois retire. Agora nós vamos falar sobre a nutrição. Você vai nutrir o seu cabelo, devolvendo pro seu cabelo, repondo no seu cabelo todos os nutrientes que o fio precisa. E você vai encontrar esses nutrientes nos óleos, óleos de amêndoa, óleo vegetal, além das manteigas vegetais também, onde você vai encontrar esses nutrientes para você repor no seu cabelo. Outra forma que eu vou indicar pra vocês é o óleo de rícino. Óleo famoso, óleo de rícino. Você pode fazer a sua nutrição com óleo de rícino, que vai te ajudar muito. O leite de coco, o creme de leite e a famosa nutrição com iogurte. O azeite extra virgem é perfeito. Basta aplicar nos cabelos secos ou úmidos e dormir de um dia para o outro. Depois é só retirar com o shampoo. Agora, gente, nós vamos falar sobre a reconstrução. Gente, o nosso fio precisa sim ser reconstruído e muitas das vezes a gente não entende o que realmente o nosso cabelo está precisando. Você vai reconstruir aquele fio que está danificado. Eu vou agora indicar pra vocês produtos que vocês podem usar para repor, para fazer a reconstrução do seu cabelo. Gelatina sem sabor. E iogurte, a queratina. Eu já falei pra vocês sobre a queratina aqui no canal. Eu paguei R$ 9,99 naquele frasquinho. Depois, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo pra vocês mostrando novamente a queratina da Embeleze. Eu já falei pra vocês que dá pra fazer reconstrução com ela. E o famoso, gente, vinagre de maçã. Dá pra fazer uma reconstrução. Eu já fiz, sim, reconstrução com vinagre de maçã. E eu falo pra vocês que dá muito, muito certo. E vale muito a pena você apostar no vinagre de maçã. Lembrando, gente, que você sempre tem que dar uma pausa, tá bom? Na reconstrução, principalmente. Não faça reconstrução todas as vezes. Sempre dá uma pausa. Deixe seu cabelo descansar. A nutrição, a mesma forma. A hidratação, a mesma forma. Faça uma intercalação entre a hidratação, entre a nutrição e entre a reconstrução. Para você ter um resultado 100% no seu cabelo. Você vai precisar de duas colheres de açúcar, uma colher de máscara para reconstrução. E um ovo. Misture tudo e aplique nos cabelos. Deixe agir por 20 minutos e retire. O meu cabelo, gente, eu faço sempre cronograma capilar nele, tá? Mas o que eu mais uso na minha hidratação realmente é a maisena. Tudo que eu mostrei aqui nas receitinhas pra vocês foram coisas que eu sempre tô usando no meu dia a dia. Sempre tô usando as minhas receitas caseiras. Eu já falei aqui no canal e volto a repetir que eu não gasto com nada caro. Quem me conhece sabe que eu tinha o cabelo aqui, tá? Ó. Eu tinha o cabelo aqui. Meu cabelo não passava desse tamanho. Tive corte químico. E hoje o meu cabelo tá desse tamanho, gente, de coração. Eu peço muito, muito de coração. Tô falando de verdade. Que vocês acreditem. Muita gente não acredita. O meu cabelo cresceu com receita caseira, com shampoo de café, com maisena. Gente, acredita. Por favor, dá muito certo. É muito verdadeira receita caseira, tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um super beijo. Até o próximo vídeo. Ah, se vocês já fizeram qualquer uma receitinha, me conta aqui. Se você vai fazer, me conta aqui também. E se você não fez, me conta aqui, que eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Vamos interagir aqui nos comentários. Então, comente, tá? Deixe seu comentário aqui, que eu quero muito responder a vocês. É isso. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus e tchau. Tchau, gente. Fui.